Oi pessoal, então, eu falo muito pouco sobre mim, então eu quero contar pra vocês 10 fatos que eu considero interessantes. Eu nasci em agosto e eu sou leonina. Fato 2, eu subi duas vezes o Monte Roraima. Fato 3, eu sou mergulhadora, mergulhadora de caverna, de naufrágio e de mergulho profundo. Fato 4, eu já fui 5 vezes prefeita de Boa Vista e duas vezes deputada federal. Fato 5, em 2016, eu tive a honra de ser a prefeita mais bem votada do Brasil. E foi Boa Vista que me deu isso. Fato 6, muita gente não sabe, mas eu já trabalhei no Ministério das Cidades e no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fato 7, meu pai foi vereador. Fato 8, sim, eu sou tia de dois colírios da Capricho. Fato 9, sou bacharel em turismo e sou formada pela Faculdade de Turismo Anhambi, Morumbi. E fato 10, assim como o Obama e o Mark Zuckerberg, eu também estudei em Harvard. Fiz um curso de liderança executiva para a primeira infância. Então, pessoal, é isso. Depois eu volto para contar um pouco mais sobre mim, mas eu também gostaria de saber sobre vocês. Tchau! 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 Tchau!